Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui em nosso canal. O assunto hoje nosso aqui é sobre a dualidade, a prisão que isso representa. Então, vamos falar sobre a prisão da dualidade, a mente dentro desta prisão, a mente sendo a matriz dessa prisão. Afinal, o que é dualidade? A dualidade é o sentido de separação, esse sentido de ser alguém que você tem, que você sente. Você jamais duvida disso, de sua identidade. E aqui a questão não é a dúvida da realidade de ser, eu falo da dúvida, do questionamento dessa identidade particular de ser alguém. Deixa eu colocar isso mais claro para você. O seu sentido de ser é algo presente, é algo inegável. Você sente que é. Esse sentido de ser é o sentido da própria consciência, é o sentido da própria existência. Esse é o sentido natural de ser. Mas, fora isso, você carrega um outro sentido. É o sentido de ser alguém. E eu quero questionar isso aqui com você. Quando aqui eu falo para você a respeito dessa problemática da dualidade, eu estou apontando para você a verdade de que não existe você e a vida, você e a existência, você e Deus. Não existe tal coisa como uma identidade presente que pode se denominar eu, mim. Isso é uma ideia formulada pelo pensamento. O seu sentido de ser é natural. é o sentido de ser da consciência. Mas essa consciência, ela não carrega o sentido de ser uma pessoa, um personagem. Alguém que vive com uma identidade se separando do todo, da vida, da existência. Isso é algo produzido pelo pensamento. Então, aqui nos deparamos com uma prisão. Então, o sentido de separação é esse sentido de dualidade. Eu e você. Você e o outro. Você e a vida. Você e Deus. Você e a consciência. Não há tal coisa. Aqui nos deparamos com uma situação delicada, que é a situação da prisão. Autoimposta. Na qual você se sujeita para viver. se sentindo uma entidade separada. Naturalmente, quando há separação, existe medo. Você jamais teria medo, por exemplo, de adoecer. Você jamais teria medo da velhice e medo da morte. se não estivesse presente aí essa configuração, esse movimento dessa estrutura corpo-mente. Abalizada, abalizado esse movimento, abalizada essa configuração, abalizada, essa programação nessa mente dualista, nessa dualidade da mente egóica. Isso é uma prisão. O que eu tenho para lhe dizer nesse encontro é que é possível ir além dessa prisão. E aqui eu quero colocar para você um pouco também a respeito desse princípio para se ir além dessa prisão. Para irmos além dessa prisão, é necessário a verdadeira compreensão. A real compreensão. A divina compreensão. A compreensão que nasce do despertar da consciência. o que implica no autoconhecimento. Assim, o autoconhecimento lhe dá o princípio para o despertar desta consciência. Porque enquanto ela está dormindo, o que prevalece é esse sentido de separação. esse sentido de dualidade. E esse sentido de distanciamento entre o que você é aqui e agora. O pensamento cria uma ideia, uma imagem, uma formulação, uma história, uma narrativa e tudo aquilo que se apresenta. A exemplo disso, nós estamos aqui nesse instante aparentemente numa comunicação entre dois. Não há comunicação entre dois. Só há comunhão ou uma comunicação não dual. A ideia de que você está me vendo, de que você está me ouvindo, é como eu acabei de colocar, uma ideia. a ouvir e a ouvir. Não há qualquer separação nessa experiência. Quando você olha para uma árvore, não tem você e a árvore. Tem a observação. nessa observação, não há árvore, nem você. Não há objeto observado, nem observador. É uma experiência única, só há uma única experiência. observação. Sem a árvore, não existe o observador. E se o observador não está, a árvore também não está. Ambos aparecem juntos. E quando eles aparecem juntos, eles desaparecem numa única experiência chamada observação. então podemos chamar de observação a não-dualidade aqui e agora acontecendo. essa não-dualidade porque não há você, não há eu. Não existindo eu, não há você. O que temos é a experiência única da observação. Isso vale também para ouvir. Se você escuta um pássaro, a ideia é que você está presente nessa experiência. no entanto, o som é o ouvir. O ouvir é o som. Não há o experimentador, o ouvinte e a experiência, o som. Essa divisão, essa dualidade não existe. Ela não é nossa experiência real. Isso é uma ficção, é uma ideia, é uma imaginação criada pelo pensamento. Assim, o sentido de um eu presente na experiência não é real. enquanto a fala acontece, existe o falar, mas não alguém falando. Enquanto o som acontece, há o ouvir, não alguém ouvindo. Da mesma forma, essa questão da observação. Quando há observação, não há observador, depois observado. agora, por que é interessante percebermos que isso é apenas ideológico, é uma crença? Por que isso quebra esse padrão de resistência, de manipulação, de tentativa de escapar daquela experiência? e quando isso não acontece, a prisão termina. Porque a prisão do sentido de dualidade, de separação, só existe porque há essa ignorância a respeito da experiência presente, aqui e agora, sem o experimentador. então, o que vale para essa questão da observação da árvore ou para essa atenção do som nesse ouvir, sem o ouvinte, na observação, sem o observador, isso vale para compreendermos todo esse processo da ego-identidade. o ego não é real. Esse sentido de alguém aqui presente não é real. Isso é muito, muito, muito importante. O que eu estou afirmando é que a tristeza é uma experiência sem alguém triste. A alegria é uma experiência sem alguém alegre. o que quer que você esteja sentindo é o sentir, mas não tem você. Isso é muito importante, porque as pessoas dizem eu gostaria ou eu preciso muito me livrar dessa tristeza, dessa amargura, dessa solidão, dessa dor, desse trauma. E todo esse esforço apenas fortalece o sentido de alguém presente nisso. Aqui nós acabamos de pisar no terreno para o despertar espiritual, para a iluminação espiritual, para o fim dessa prisão da dualidade. Se você já está aqui pela primeira vez, ou se você já assistiu outros vídeos, ainda não se inscreveu, se inscreve agora no canal, deixe aí o seu like e vamos trabalhar isso juntos. Valeu pelo encontro. A verdade do que aqui é dito é firme e perene e a prova disto está naquele que escuta, na profundidade e nas mudanças permanentes em todo seu ser. Não é alguma coisa que ele possa duvidar, a menos que duvide de sua própria existência, o que é impensável. do.